Vem gente, vem, 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 vem. O seguinte, eu quero todo mundo participando e lembrando, o nosso time é diferente. O nosso elenco é campeão e a gente se cobra sim, mas de maneira justa. Quando um ganha, todos ganham. E quem tá aqui acredita no que isso representa. Falcão, Falcão, posso te falar? Claro, aqui todo mundo tem voz. Cicobi, faça parte. Cicobi, faça parte.